O motorista de ônibus Edio da Silva Souza morreu e 12 pessoas ficaram feridas após o veículo de transporte de passageiros bater na traseira de um caminhão. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira 22, na rodovia MT-010, a Estrada da Guia, em Cuiabá. De acordo com informações, chovia forte no momento da colisão, o que pode ter contribuído para o acidente. O motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, informou que o veículo estava parado na pista após apresentar problemas mecânicos. Pouco tempo depois, o ônibus bateu na traseira do veículo de carga. A morte do motorista de ônibus foi constatada no local do acidente. Os demais feridos foram encaminhados pelo SAMU ao hospital. A polícia civil esteve no local para iniciar as investigações. O motorista do caminhão passou pelo exame do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. E você que nos acompanha, conhece esse trecho? Já passou por lá alguma vez? Deixe seu comentário a respeito. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira.